Pra que viver sem amor? Eu queria que vocês cantassem essa música com muito carinho, mas antes de cantar eu vou assinar o tempo pra vocês, vamos lá? Passinha, passinha de fazer É assim, vamos lá Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia De novo essa melodia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Pra que viver sem amor? Pra que viver sem amor? Se apenas for um olhar A paz eu posso contar Não quero mais chorar Quero recomeçar Sou feliz daqui pra frente Sair, meu gente Sou feliz daqui pra frente Sair, meu gente É assim, vamos lá Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz Quem eu vou encontrar Quem eu vou encontrar É só levantar o céu Pra abraçar o sol Beijar Beijar a lua Beijar a lua Namorar as negras Descobrir a beleza da vida Amar e ser amado Tanto a mão a quem precisar Sempre visa seu lado Tanto a mão a quem precisar Sempre visa seu lado Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Só quero paz, dividir alegria, sorrir e dar bom dia Pra que eu encontrar Pra que eu encontrar Pra que eu encontrar Pra que eu encontrar Só quero paz Dividir alegria, sorrir e dar bom dia É o que eu vou esmantar